Sr. Presidente, muito rápido, apenas para agradecer os esclarecimentos que foram aqui prestados. É preciso efetivamente esclarecer e foi isso que aqui hoje foi feito por parte do Sr. Presidente do Conselho de Administração, por parte também da Sra. Enfermeira, que também faz parte do Conselho de Administração e que veio aqui esclarecer. Mas convinha, portanto, clarificar para não deixar qualquer dúvida, porque foi uma das perguntas que também foi feita, é que se efetivamente, neste momento, o Hospital de Setúbal, o Centro Hospital de Setúbal, continua a dar as necessárias respostas, obviamente, com todas as dificuldades que existem, que são reconhecidas, mas neste momento o Hospital de Setúbal continua aberto e todas as especialidades a funcionar e a darem as necessárias respostas.